E aqui na Notch Shop você encontra a linha completa de impressoras Xerox, essa aqui é completíssima. E os portáteis, eles são especialistas em portáteis, então você vai encontrar notebook, palme, todos os acessórios. Aqui você encontra, olha só, cartão PCMCA de rede fax modem, impressoras portáteis, drive de CD-ROM, HDs, memórias para notebook, todos os acessórios para o seu portátil você vai encontrar aqui. Eu vou te dar um preço de um notebook que está nota 10, é um notebook Easter Travel Mate 512DX, Celeron 366, HD 4 GB, fax de 56K, CD-ROM de 24 velocidades, 32 MB de memória, tela 12.1 HP, a Windows 98 com um ano de garantia. R$ 3.999 à vista, 3 vezes sem juros. Tá certo, um kit DVD, se você está procurando, aqui tem o Criative 5 velocidades, você pode assistir filme aí no seu computador com o maior conforto. Quanto você está fazendo? R$ 449 à vista e 3 iguais sem juros também. Tudo na loja em 3 vezes ou só essas promoções? Da promoção do Chatur. As promoções do Chatur. Aqui tem, olha, um chobazinho, é Palm 3 da Tricom, 2 MB de memória, você pode usá-la como agenda para marcar seus compromissos, mandar e receber e-mails, calculadora, também com um ano de garantia. Quanto? Isso, 681 à vista e 3 vezes iguais, sem juros. Tá chegando a linha nova de Palm Pilot Tricom? Isso, vai chegar o Palm 3X e o Palm 5. Você vai encontrar tudo isso aqui na Notch Shop, que funciona de segunda a sexta, das 8 às 18, no sábado. Televendas lá na loja de Guarulhos. Zona Norte, 6987-8787, Guarulhos, 64610900. E aqui, Rua Otávio Tarquino de Souza, 444-5091-3100. A Notch Shop e a sua loja. Aproveita. Rua Otávio Tarquino de Souza, 444-5091-3100.